Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e a partir de agora, você comigo e eu com você, porque aqui você já sabe, o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Gente, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer que nós estamos aqui, firmes e fortes, agora no outro canal, no canal do Claudemir Quick News, tá bom? Este é meu novo canal, mas eu peço a atenção de todos vocês, tá bom? Você se inscreve aqui nesse canal, mas vai lá no canal do Jornal Quick News, tá bom? Se inscreve também, dá o like e compartilha o vídeo lá no canal do Jornal Quick News. É só clicar Jornal Quick News tudo junto aí no YouTube, tá bom gente? E aí eu preciso da força de vocês, ok? Dá aquele like positivo, aquela força, clique no sininho para receber todas as notificações e compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos deste canal e do outro também lá do Jornal Quick News. Me ajuda aí, tá bom gente? Eu preciso de você, internauta. Atenção para esta notícia que é bombástica no sentido dos acontecimentos. Você vai acompanhar agora este fato. Você que não acompanhou, vai acompanhar. Nós temos uma playlist lá no Jornal Quick News, Caso Isis Helena. Vocês se lembram do caso de Zelena, né? A bebê que desapareceu da cidade de Itapira o ano passado e depois com as investigações da polícia e o andamento das coisas, a grande repercussão que deu no caso, inclusive em mídia nacional. Eu também fiquei nesse caso desde o início, desde quando começou. A mãe da Isis Helena, gente, a Jennifer, ela confessou que foi ela que tirou a vida da bebê no final das investigações. Com a confissão da mãe, a Jennifer foi presa, indiciada e transferida para a penitenciária de Tremembé, no estado de São Paulo, evidentemente, onde estão os criminosos e criminosas famosas e também alguns de alta periculosidade. Lá teve muitos casos de repercussão, vai tudo lá para Tremembé, para que você acompanhe. Esses dias, a justiça se pronunciou em relação ao caso da Jennifer. A justiça disse que ela iria para a júri popular pela autoria do crime, de ter tirado a vida da própria filha, da filha, Zelena. No entanto, ontem, atenção, dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 18 horas, segundo informações do apresentador Luiz Bach, do programa Cidade Alerta, da TV Record, que postou em suas redes sociais que a Jennifer teria sido encontrada sem vida na cela em que ela estava presa. A Jennifer, evidentemente, é a mãe da Isis Helena, para que vocês entendam. E que o corpo da Jennifer estaria no IML. Até o advogado do pai do Rafael, do pai da Isis Helena, que é o Rafael, o doutor Guastelli, se pronunciou em suas redes sociais lamentando a morte da mãe da bebê Isis Helena. Gente, abre aspas, na vida, todos nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que quiser. Nós, internautas, somos donos das nossas próprias atitudes, seja ela boa ou ruim. Temos que assumir as consequências. Esta moça, que vocês estão vendo aqui no fundo da minha TV, ela tirou a vida deste anjinho, da sua filha, a bebê Isis Helena. E teve que assumir toda a responsabilidade a partir do momento que ela confessou a atrocidade tão maldosa, seu ato cruel e insano, evidentemente. Portanto, gente boa, é difícil nós julgarmos. Quem tira a vida, na verdade, é Deus. Deus dá a vida e Deus é que tira. Gente, aguarde novas novidades deste caso durante esta semana, ok? Vai repercutir muito. Eu estarei nas minhas redes sociais e trarei as notícias atualizadas para vocês, com certeza, acompanhar aqui. Você, internauta, pode me seguir no Instagram do Jornal Quick News, escrevendo aí, ó, arroba Jornal Quick News Tudo Junto ou hashtag Jornal Quick News, tá bom? E lembrando, se inscreve no meu canal no YouTube, lá no Jornal Quick News, hashtag Jornal Quick News Tudo Junto no YouTube. Eu vou deixar abaixo, na descrição, certinho, para facilitar para vocês, beleza? Beijos para todos vocês, fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada e maravilhosa e até o nosso próximo encontro, tá bom? Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.